Música O túnel é encontrado no centro de detenção provisório masculino e agentes impedem fuga de detentos. O grupo suspeito de integrar facção criminosa é preso em festa com armas e drogas na zona oeste de Manaus. Todos os integrantes já possuem passagem pela polícia. Mulher é assassinada a tiros na frente de filha no São Jorge, zona oeste de Manaus. Os disparos acertaram a cabeça e o pescoço. Criança de 6 anos de uma comunidade indígena morre depois de ser atropelada por um táxi na BR-307 que liga Manaus a São Gabriel da Cachoeira. Hoje é dia do padroeiro dos animais São Lázaro. Nossos repórteres mostram o mundo dos pets. Isso e muito mais agora no 6 Horas Notícias que já começou. Olá, muito bom dia. Vamos começar o 6 Horas Notícias de hoje falando de coisa gostosa. Você já tomou seu cafezinho hoje? Olha só, o Amazonas tem se destacado na produção nacional de café. Pela primeira vez, produtores conseguiram uma colheita acima da média nacional. E isso chamou a atenção de uma das maiores indústrias de bebidas do país, que instalou uma fábrica aqui em Manaus. A reportagem é de Márcio Azevedo e Júnior Freitas. O café é uma das bebidas mais apreciadas pelos brasileiros. Do tradicional expresso, há novidades como o afogato ou os mais pedidos como o caputino. Kevin não comece o dia sem tomar pelo menos uma xícara. Não tem como começar o dia sem café. O café torna o dia mais produtivo. Nos próximos anos, o cafezinho do Manauara deve ser 100% produzido no Amazonas. Hoje, a produção local está concentrada em três municípios do subestado, mas ainda é pequena. O grão que abastece Manaus vem de outras regiões do país. 15 produtores rurais do município de Silves acreditaram na cafeicultura. Em 2016, eles escolheram a primeira safra, com 70 sacos por hectare. No ano seguinte, essa produção aumentou, foi para 91 sacos, bem a mais do que a média nacional. Este ano, eles escolhem o café plantado em 2018. E a expectativa é que a produtividade seja ainda maior. Esse café é desenvolvido na Embrapa, Rondônia, por um clima quente, úmido. Não tem problema de agrotóxico, 100% natural. Não é orgânico, mas é um café que não requer agrotóxico. E é nisso que essa indústria está de olho. Há um ano, em Manaus, produz 800 toneladas de café. Mas hoje, a matéria-prima ainda é importada de Rondônia e de outros estados. A ideia é comprar parte dessa produção, já que o maior volume, que é de arábica, a gente não tem aqui no estado ainda. O sistema CEPRÓ, juntamente com a Embrapa, a FAPEAM, a Federação da Agricultura, estamos trabalhando de forma integrada para sensibilizar novos produtores e novos municípios a aderirem ao cultivo do café conilon. Mas os desafios são muitos. Atualmente, o café é cultivado em 850 hectares. A ideia é chegar a 10 municípios produtores. Silves é a referência. E logo, logo, tomar café com grãos produzidos aqui será ainda mais gostoso. Vai ser bom, hein? O governo federal paralisou todas as nomeações para cargos do segundo e terceiro escalões. Com isso, está vedada a nomeação do coronel reformado do Exército, Alfredo Menezes, para a chefia da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Menezes foi indicado do posto em 8 de janeiro, mas não teve a nomeação confirmada no Diário Oficial. Sem comando, o modelo fica sem um interlocutor dentro do Ministério da Economia, que prepara uma reforma tributária, acabando com incentivos que são a base do modelo amazonense. Vamos agora falar da forte chuva desse domingo. Alguns bairros da capital ficaram bastante afetados. A chuva forte começou por volta de 5 da manhã. Nesse vídeo, é possível ver que algumas barracas da tradicional feirinha da Eduardo Ribeiro, no centro da cidade, foram atingidas pela água. Segundo este comerciante, todas as vezes que chove, o local alaga. Toda vez que chove, alaga. Nesse jeito que vocês estão vendo. Agora até é pouco, ele alaga mais ainda. Segundo informações da Defesa Civil, a quantidade de chuva deste domingo foi de 25 milímetros só pela manhã. As áreas mais atingidas foram as zonas sul e centro-sul da capital, totalizando 47 milímetros de chuva. A chuva voltou a ficar forte logo perto do meio-dia e algumas ruas da capital voltaram a ficar alagadas. Até as 4 horas da tarde, quando a chuva parou, o Instituto de Meteorologia informou que a quantidade de chuva na cidade passou de 25 para 44 milímetros. Haja chuva neste domingo, né? E você que se prepara para sair de casa vai saber agora como vai ficar a previsão do tempo de hoje, na capital e no interior. Em Manaus, o tempo fica encoberto, anublado com chuva, temperatura mínima 25 e a máxima 32 graus. Em Manacapuru, terra das cirandas, tempo encoberto com pancadas de chuva, mínima 26 e a máxima 30 graus. Em Itapiranga, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas, mínima de 25 e a máxima não passa dos 29 graus. A mesma previsão para o município de Coari, mínima de 26 e a máxima 28 graus. Bruno? E olha, Gabriela, ontem, durante a chuva, a nossa equipe recebeu um vídeo de usuários do transporte coletivo. Vou mostrar aí, produção, esse vídeo. Olha só, esse vídeo denunciava as péssimas condições da linha 715 da empresa global. No vídeo, esse usuário que mandou aí, ó, ele lá do bairro do Japim, Mauá, mostra a falta de higiene do coletivo. E relata que por conta aí da sujeira, os passageiros não conseguem nem ir sentados durante o percurso. Olha aí, a gente vem do lado do Jardim Mauá, viu? Olha aí, ó. Vamos ver. A gente não consegue nem... não dá nem pra gente ficar sentado por causa disso. Cadê essas pijeras velhas doidas que tem aqui dentro do ônibus? Exato momento aqui na Itaú, ó. A gente recebeu da empresa global a nota, né, falando aí, ó, que a linha 677 pegou fogo. Na verdade, olha só, no fim da tarde de ontem, um ônibus também da empresa global da linha 677 pegou fogo, como a gente tá vendo aí, ó. Olha, aí é na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Populares ajudaram o motorista a apagar o fogo no coletivo. Isso aí a gente já vem vendo nos últimos dias, que é bem normal aqui na capital amazonense. Olha, a nossa produção entrou em contato com a empresa global desde ontem, né, a assessoria da Global, que informou não funcionar aos domingos, até o fechamento dessa edição, não recebemos retorno sobre essas situações. Mas durante os nossos telesonais, nós aguardamos aí pra saber por que que tem tanto ônibus desse jeito aí, sujo, sem dar boas condições à população e também aí, né, ônibus pegando fogo. A gente sabe que durante os últimos três meses, situações como essas, tem acontecido bastante, de ônibus pegar fogo. E ainda bem que não aconteceu nada de grave com nenhum passageiro. Ainda bem mesmo. E olha só, depois da tragédia no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, os olhos das autoridades se voltaram aos alojamentos de atletas em todo o Brasil. Aqui em Manaus, atletas de alto rendimento da Vila Olímpica também estão expostos ao perigo, devido a diversos problemas na estrutura. Alguns até dormem no chão. O hotel da Vila Olímpica de Manaus abriga atletas de várias cidades do Amazonas e até de outros estados. São jovens que trazem na bagagem o sonho de brilhar no esporte. Aqui é a casa de Davi da Luta Olímpica há cinco anos. No quarto, partilhado com mais três atletas, de Belém, de São Paulo, o ar-condicionado está nessas condições. Fios expostos, goteira, armários quebrados, as camas também estão danificadas. Alguns dormem no chão, outros dividem a mesma cama na hora de dormir. Passagem e alimentação que não temos, já faz um tempo que não tem. E é pouco investimento aqui. Já foi melhor. Nos corredores não há iluminação, teto com infiltrações. A madeira está tomada de cupins. Nas escadas de acesso aos quartos só passa uma pessoa por vez. Metade ganhou essa rampa para cadeirantes, feita de compensado. Grandes atletas amazonenses que hoje brilham no esporte mundial, no esporte internacional, saíram aqui da Vila Olímpica de Manaus. Mas hoje, quartos, alojamentos, a cozinha que era compartilhada, praticamente sem condições de uso. Hoje aqui, nada de brilho. Na verdade, existe uma grande preocupação com as pessoas que ainda precisam morar aqui. O restaurante está assim, abandonado. A Secretaria Estadual de Esportes planeja fazer uma parceria público-privada para iniciar a reforma dos alojamentos. Nós estamos buscando parcerias público-privadas, não só com relação ao hotel, mas em várias áreas aqui da Vila Olímpica e dos outros espaços públicos pertencentes à Segel e ao Estado do Amazonas. Com relação ao hotel, nós estamos buscando alguns empresários, algumas empresas que estão adotando, vamos dizer assim, alguns quartos, alguns alojamentos, reformando para que os nossos atletas, principalmente do interior do Estado do Amazonas, possam ser recebidos aqui na capital e no nosso espaço aqui do Setara, da melhor maneira possível. Sobre o restaurante e cozinhas, ele disse que foi feito um chamamento para que alguma empresa possa assumir o local. A vila inteira precisa de segurança e reforma. Na gestão do ex-governador Amazonino Mendes, nenhum serviço de reparo ocorreu no local. O governador Wilson Lima visitou o local no início do ano e constatou a precariedade de todo o complexo esportivo. Ele definiu a situação como o descaso de governos passados. Apesar dos riscos, medo e falta de apoio, o sonho de se tornar um atleta de ponta em qualquer modalidade segue firme na cabeça de muitos adolescentes, como é o caso deste jovem amazonense. Olha só, a Vila Olímpica de Manaus se torna um refúgio para muitos atletas que buscam realizar sonhos. Olha só o que a gente está vendo aí nas imagens do Larry Souza e também na reportagem do Juliano Couto. O governador Wilson Lima foi no começo do ano até a Vila Olímpica de Manaus e constatou, e viu com os próprios olhos, o descaso da Vila Olímpica de Manaus. Colchão que já deve estar aí totalmente estragado, o atleta não dorme direito. Olha só a ligação desse ar-condicionado. A fiação aí pode causar qualquer incêndio, minha gente. Olha só, tem gente aqui que dorme até no chão. Olha ali, como é que um atleta vai aí acordar bem para poder compor todos os seus serviços como esportista. É muito triste ver essa situação aqui na nossa capital amazonense. A gente espera, atenção secretaria aí, que deu a entrevista para a gente aqui, o secretário de esporte, a gente espera que não só busque, 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 mas que possa constatar, que possa ali, ó, colocar em ordem tudo para não acontecer um acidente maior, como a gente acabou de ver aqui nos últimos dias lá no Rio de Janeiro. A gente vai ficar de olho. Olha, você que nos assiste, quer participar, mandar sua denúncia, quer mostrar o que está acontecendo aí no seu bairro, mostrar sua bandinha de carnaval, talvez, ou a rua, o clube de mães, mostrar como está aí o zumba também, que acontece no seu conjunto, manda para a gente o vídeo que nós queremos saber o que tem de bom aí para fazer no seu bairro. Fala com a gente que, quem sabe, a nossa equipe aparece aí e te faz uma visita, viu? Ser bem bacana mesmo, né? Ir lá e dançar uma marchinha de carnaval. Alô, centro de Manaus, são mais de 500 bandas, hein? Só aqui durante esse período de carnaval. Então a gente quer receber você. Agora, que horas são em Manaus, diretora? Põe a hora para mim aí, 5h13, vamos agora ao vivo com a repórter May Chapeyama, que trabalhou durante esse domingo inteiro e vamos saber as ocorrências do fim de semana. Alô, May Chapeyama, muito bom dia! Trabalhou bastante, né, May? Uma criança morreu ali na estrada 307, na rodovia 307, e infelizmente morreu atropelada, não é isso? Bom dia, Bruno, bom dia, Gabi, bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 Horas Notícias. Olha, eu trago todas as ocorrências desse final de semana. Ontem, o menino, identificado como José Arimatea Salustino, de 6 anos de idade, morreu depois de ser atropelado. Tudo aconteceu na BR-307, que liga Manaus a São Gabriel da Cachoeira. Ele foi atropelado por um táxi lotação no momento em que ele atravessava a estrada. O motorista, identificado como William Cardoso, de 25 anos, foi para o hospital em estado grave. Ele capotou o carro até bater em um barranco. Até agora, o estado de saúde dele não foi divulgado. E na noite de sábado, uma mulher identificada como Cíntia de Souza Batista, de 28 anos, foi executada com três tiros na frente da filha, de apenas seis anos de idade. O crime aconteceu na rua Itaporanga, esquina com a rua Humberto de Campos, no bairro de São Jorge, zona oeste da capital. A mulher teria saído de casa para comprar um lanche quando foi surpreendida por um homem desconhecido que efetuou os três disparos contra ela. Segundo informações da polícia, essa mulher teve um envolvimento com o tráfico de drogas no passado, mas hoje ela não cometia mais esse delito. O que a polícia acredita é um contato com ela, com uma mulher que seria a integrante de uma facção rival. E olha, Bruno, muito triste essa situação, viu, lá do bairro de São Jorge. A gente vê aí que, infelizmente, quando se entra no mundo do crime, é muito difícil sair. Por mais que ela não tenha mais contato com as facções, com o tráfico de drogas, mas quando sai, infelizmente, ainda fica restício. E infelizmente, pior ainda, ela ter sido morta na frente da filha, que vai ficar com esse trauma para o resto da vida, né, May? É, Bruno, olha, e não para por aí. Fora esse caso triste aí, em que uma criança de seis anos já presenciou o fato que aconteceu com a mãe dela desse mundo do tráfico. Ontem eu estive acompanhando a ação da Força Tática. Estava no plantão ontem, durante todo o domingo, eu e a Manuela, e essa ação da Força Tática resultou na prisão de quatro homens. Eles prenderam o primeiro lá no centro da cidade e ele entregou o restante dos compassos, que estava em uma festa de aniversário lá no bairro do Tarumã, na zona oeste de Manaus. Essa festa que era regada a bebidas, drogas, armas e muitas munições. Inclusive, era o gerente do tráfico e o chefe do tráfico do bairro da Matinha, lá no Presidente Vargas, na zona sul de Manaus. Acompanhe no VT. Diogo Castro Moraes, Wilson França Gonçalves, Levi Lima e Jonathan Ramos Viana foram presos por uma equipe da Força Tática no Tarumã, zona oeste de Manaus. Os quatro homens são suspeitos de integrarem uma facção criminosa que atua aqui na capital. O primeiro suspeito a ser preso foi quem entregou o restante do grupo. Segundo informações da polícia, era por volta de duas horas da madrugada quando eles receberam uma denúncia anônima informando que um homem de 22 anos desidentificado como Levi Lima estaria traficando drogas na rua Ramos Ferreira. Foi através desse suspeito que a polícia conseguiu chegar até os outros três homens, entre eles, o gerente e o chefe do tráfico de drogas de uma facção criminosa que atua aqui na cidade. Wilson, conhecido como Queco, é apontado como chefe do tráfico da área do Presidente Vargas, na Matinha. E Diogo Castro é apontado como gerente. Queco ainda tentou subornar os policiais com uma quantia de 12 mil reais. Os dois foram presos em um aniversário. A festa era regada a drogas, bebidas e armas. Tinha muita droga, inclusive as armas estavam justamente com o chefe, o chefe do tráfico lá da Matinha e o gerente dele. Com a quadrilha, a polícia apreendeu armas, 23 munições calibre 9 milímetros, 18 munições calibre 380, duas balanças de precisão, um celular, 226 trouxinhas de skunk, uma porção média de skunk, 17 porções médias de cocaína, 5 quilos de cocaína, 300 gramas de oxi e 720 trouxinhas de oxi, além do material para o embalo. Todos eles possuem passagens pela polícia por tráfico de drogas. O bando foi apresentado no primeiro distrito integrado de polícia, na Praça 14, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. E em seguida, serão encaminhados para uma audiência de custódia. Vamos falar de um assunto que não é muita novidade aqui nos nossos sistemas prisionais. Um túnel foi encontrado neste domingo em uma das celas do Centro de Detenção Provisória Masculino 2, localizado ali na BR-174, no quilômetro 8. A tentativa de fuga foi impedida por agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Olha só, minha gente, o túnel foi descoberto depois do procedimento de revista matinal na unidade. O local, segundo a CEAP, foi imediatamente isolado e policiais da ROCAM e do Batalhão de Choque foram chamados para realizar a recontagem dos presos. A CEAP informou ainda que não houve fuga e todas as medidas de segurança têm sido tomadas para que outras ocorrências não se repetam. A gente sabe, né, agora a gente estava conversando aqui com a nossa produção, que a gente, quase que todo fim de semana, a gente vê uma notícia nessa, né, a gente entrando com droga, túnelzinho sendo feito, aí a nossa pergunta fica, até quando? Mas a Meija Peama volta ao vivo, direto ali da avenida, ali perto do Parque 10. Meio, volta pra gente aí falando sobre as ocorrências policiais. Bruno, Gabi, não havia terminado minhas ocorrências, viu? Mas estou de volta pra dar continuidade. Olha, na noite de ontem, um homem identificado como Igor Monteiro, de 22 anos, foi executado na feira da Panaí, na zona sul de Manaus. Segundo informações de algumas testemunhas que estavam lá no local no momento do crime, dois homens em uma moto chegaram e efetuaram três tiros na vítima. Ele ainda chegou a ser socorrido e encaminhado para o SPA da zona sul, mas já deu entrada na unidade hospitalar sem vida. E, aproximadamente assim, uma hora depois, um outro homem, identificado como Arlen Wilson Ribeiro, de 34 anos, foi executado lá na rua São Benedito, no bairro Morro da Liberdade. Ele estava em um bar quando dois homens chegaram e efetuaram os tiros na vítima que morreu lá no local. Segundo a polícia, esses dois homicídios podem ter ligação e podem estar associados ao acerto de contas pelo tráfico de drogas. E essas foram as ocorrências do final de semana. e daqui a pouquinho eu volto com uma notícia muito bacana aí para todos vocês. Bruno, Gabi, é com vocês aí no estúdio. Muito obrigado a Meia Chapiama, que está ali nas proximidades da Bola da Suframa. A gente viu ali também quando a Meia estava, estava dando um horário meio incerto, estava dando um horário meio incerto, são 5h22, então a gente daqui a pouco volta com a Meia Chapiama, mas para falar de coisa boa, né Gabi? Uma nova universidade federal. É a Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas com sede em Parintins. o repórter Tadeu de Souza traz os detalhes. Bom dia, bom dia a você que está em casa acompanhando a nossa programação. Bom dia, parintinenses! Olha, Parintins acaba de ganhar a Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas, cuja sede deverá ser instalada aqui no município de Parintins. Para o professor José Luiz, diretor do campo e da UFAM em Parintins, a implantação da Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas acelera o processo de desenvolvimento da região. Essa proposta de criação da Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas é fundamental para o desenvolvimento econômico e social da região. Não só de Parintins, mas de todo o Médio e Baixo Amazonas. Realmente, é uma oportunidade que nós temos de proporcionar maior desenvolvimento, melhoria da qualidade de vida das pessoas e investimento, investimento tanto econômico quanto social na região. Pelo projeto do governo federal, a sede da Universidade é o município de Parintins. Porém, lideranças políticas de Itacoatiara deram início ao movimento para levar a sede para aquele município. A proposta é a união do ICET, que é o instituto que funciona em Itacoatiara, e o ICS, que funciona em Parintins. a união dessas duas unidades acadêmicas formarão a Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas. A Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas foi um dos últimos atos do ex-ministro da Educação, Rocieli Soares. Volto com você aí no estúdio. Bacana, grande oportunidade para novos acadêmicos aqui do Amazonas, não é mesmo, Bruno? É isso mesmo, são 5h24, é isso, Manu? 5h24 aqui na capital amazonense. Vamos acordar, minha gente! Alô, produção! Alô, Manaus! Alô, Amazonas! Olha, a gente sabe que tem o nosso quadro Já Acordei aqui, você pode enviar a sua foto para você que está em casa, mandando aí a hashtag Já Acordei. Aí a nossa produção vai lá e vai ver se você já está mandando e lógico, manda aqui para o nosso número do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Vamos para a primeira foto aqui do nosso Já Acordei. Quem está aí, diretora? Olha só. Vamos lá? Ana Cristina mandou aqui a foto para a gente. Nova cidade? Nova cidade, assistindo aqui a gente. Alô, Zona Norte. Bom dia para você. Vamos lá. Vamos aí a segunda foto de hoje. Everton do Manoa. Muito bom dia, Everton, assistindo a gente. 6 horas de notícias ligadinho aqui nas primeiras informações da manhã. Muito bom dia para você. Lá vem o Leonardo do São Lázaro que também está mandando foto aí todo estiloso. Mas eu acho que essa foto não é de agora não, hein, rapaz? Essa foto tu tirou e quer dar uma de modelo aqui, né? Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, no nosso jornal. Vamos lá para a Compensa, o Luiz e a... a Irina, é isso? Lina, Luiz e Lina, muito bom dia para vocês. Muito bem, hein? Belíssimos aí na foto, hein? Que bacana. Oeste, vai lá para a Zona Leste, o Jorge Teixeira, o Naldo assistindo a gente. Muito obrigado pela sua participação aí, ó. Muito obrigado mesmo. Continue mandando a sua foto, continue participando aqui do Já Acordei, porque no próximo bloco nós vamos falar do mundo dos pets, falar também do padroeiro, né? É verdade. Hoje é dia de São Lázaro, né? O padroeiro aí dos animais, né? Protetor dos animais. Daqui a pouco. É isso mesmo. Vamos ir, marcou imagens ao vivo lá da Bola da Suprama. Olha só, tá amanhã, tá amanhã. Ainda não amanheceu. Daqui a pouco, amanhece, a gente vai tomar esse café junto. Da Zona Sul de Manaus, lá, o pessoal do distrito indo trabalhar nesse momento. Daqui a pouco a gente volta falando do mundo dos pets, não sai daí não, seis horas volta já já. a gente vai dar um livro. não sai daí não, tá amanhã. Legenda Adriana Zanotto